Estamos aqui comemorando 20 anos do Grupo Fósseis, uma organização não governamental voltada à pesquisa, à divulgação da paleontologia, da arqueologia, da história e voltada também ao meio ambiente. Estamos aqui, nessa longa caminhada, realizando mais um trabalho, um trabalho onde nós podemos dizer, valeu a pena. Estamos juntos com muitas pessoas, muitos companheiros, muitas companheiras, pessoas de bem, que fazem parte de nossa história e agradecemos a cada um deles que estão aqui conosco. Agradecemos ao Lacey, a Fernando, pessoas queridas que passaram e outros também. Todas as lembranças e memórias estão aqui. Que possamos fazer desses 20 anos, outros 20, outros 40, 60 anos, com outras gerações, que leve adiante o amor, o carinho e o respeito pela ciência, pela divulgação, de tudo que possa elevar as pessoas no conhecimento, numa busca por fazer da nossa humanidade um lugar melhor para se viver. Gratidão a todos. Boa noite. Aqui é Maurílio Oliveira, paleoartista do Museu Nacional e passando aqui para desejar para o Grupo Fossilis muitas felicidades pelo seu aniversário de 20 anos. Parabéns a todos, queridos. Boa tarde. O pessoal do Grupo Fossilis me convidou, inclusive, para fazer uma palestra no evento. Eu não consegui, porque estou com um pouco de carga horária de reuniões e de aulas, mas eu não queria ficar fora da celebração do Grupo, né? E, então, a pedido deles, estou fazendo um pequeno vídeo. Primeiro, para agradecer o convite, para agradecer os outros convites anteriores que o Grupo Fmi fez, porque a atividade de pesquisa é sempre, em todos os aspectos, uma coisa complicada, difícil de levar em um país como o nosso, ainda mais quando é feito de forma voluntária e ser um entorno institucional, quando é feito levado nas costas por pessoas que são entusiastas e interessadas seriamente no trabalho que se faz. O Grupo Fossilis é exatamente isso. No interior de Minas, com todas as dificuldades, mas não desistem, levam para frente, fazem um trabalho fantástico, seguram as pontas dos problemas e continuam trabalhando sem se deixar cair, sem se deixar desanimar. Meus parabéns, um grande abraço a todos, espero que tenhamos mais oportunidades para a gente se encontrar, tanto virtual como presencialmente, e que todas as coisas melhorem para todos nós, desde a pandemia, nos problemas de financiamento, de pesquisa, de ciência, e para frente, que se passaram por esses problemas tempos difíceis, melhores tempos verão. Um grande abraço e até pronto. É com muita admiração que eu parabenizo o Grupo Fossilis pelos 20 anos de atuação em Caratinga e toda a região. São 20 anos dedicados ao estudo e à divulgação da arqueologia e da paleontologia. Parabéns, pessoal! Oi, pessoal, tudo bom? Queria deixar meus parabéns pelos 20 anos do Grupo Fossilis, 20 anos completados de muita pesquisa, de muita divulgação paleontológica, principalmente na região sudeste do Brasil. Um abração para vocês todos. tudo de bom e que venham mais 20 e mais 20 anos! Parabéns ao Grupo Fossilis! São 20 anos dedicados à ciência, 20 anos dedicados à paleontologia e à busca de conhecimento e troca de informações. Quero homenagear aqui esse grupo em nome do meu amigo Antônio Carlos Teixeira da Costa, uma pessoa abnegada e que vem levando o nome do grupo para o mundo inteiro. Então, com a realização desse seminário em comemoração aos 20 anos do grupo, nós temos aí vários países participando, palestras de altíssimo nível, levando o nome de Caratinga a todos os rincões do nosso planeta. Parabéns, Grupo Fossilis! Continue forte desse jeito! Um abraço! Parabéns ao Grupo Fossilis pelos seus 20 anos, que venham mais 20 anos desse lindo trabalho na divulgação da paleontologia. Um abraço para toda a equipe que faz esse maravilhoso trabalho! Oi, pessoal do Grupo Fossilis! Eu gostaria de parabenizar vocês pelos seus 20 anos, né? E que vocês continuem aí por muito mais tempo ajudando, né? Divulgando a nossa paleontologia, porque com certeza é altamente admirável que um grupo, né? Que não esteja ligado ao meio acadêmico, à universidade, né? Faça tanto pela paleontologia no nosso país, principalmente nesses momentos em que tudo tem sido tão difícil. Então, parabéns ao Grupo Fossilis! Parabéns pelos 20 anos, né? Que venham muito mais! Eu estou aqui para parabenizar o pessoal do Grupo Fossilis por esses 20 anos de atividades, que vocês sigam firmes e fortes nessa caminhada por mais muitos e muitos anos, divulgando a paleontologia nacional. É isso aí! Oi, pessoal! Queria mandar o meu abraço aqui para os integrantes do Grupo Fossilis, pelo aniversário do grupo. Vocês realizam um trabalho muito importante para a história, para a paleontologia, para a história mesmo, né? E eu o admiro muito, gostaria de ver mais exposições suas e que esse trabalho permaneça ainda por longos anos. Um abraço a todos aí, um abraço a todos aí, o Antônio, o Harley e todos os demais. Tudo de bom para vocês! Parabéns, Grupo Fossilis, por esses 20 anos de trajetória, que venham muitos outros repletos de sucesso. Beijinhos! E aí, pessoal! Meu nome é Nilson Borges. Olá, pessoal! Meu nome é Emerson. E aí, pessoal! Meu nome é Ronaldo. Nós da equipe Criando Dinossauros estamos aqui para parabenizar o Grupo Fossilis pelos seus 20 anos de criação e aproveitando também para parabenizar todos os paleontólogos pelo seu dia e, principalmente, os paleontólogos e paleontólogas brasileiras. Muito obrigado a todos! Valeu, pessoal! Muito obrigado e parabéns ao grupo! Valeu, pessoal! Parabéns! Parabéns aos 20 anos do Grupo Fossilis de pesquisas paleoarqueológicas, de divulgar conhecimentos baseados em evidências científicas, com estudos, com pesquisas, levando a história mais perto das pessoas e é muito importante participar de um projeto como esse. Parabéns, Grupo Fossilis! Um grande beijo! Boa sorte nessa nova jornada! 20 anos de muita luta, de muitas alegrias e de muita história para contar. Parabéns! Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! É com imenso prazer que eu venho, nesse momento, prestar minha homenagem ao Grupo Fossilis, o Grupo de Pesquisas Paleoarqueológicas de Caratinga, fundado em 2001, portanto, fazendo 20 anos, uma data bonita, uma data redonda. Como eu disse ao Antônio Carlos, membro do grupo, 20 anos não são 20 dias e são muitos trabalhos realizados, como semanas de paleontologia, simpósios, exposições, mostras, tendo, inclusive, o grupo, uma preocupação com questões sociais e culturais, tendo desenvolvido aí a Mostra Cultural Afro-Brasileira, quer dizer, o grupo mostra que tem uma preocupação mais abrangente, né, e tem uma sensibilidade social, que é muito importante. Então, presta-se a minha homenagem de coração e agradeço, né, por ter podido, ao longo desses anos, ter presenciado tantos eventos, eventos bonitos, eventos bem realizados, bem organizados. Então, o grupo tem grande mérito aí e, regionalmente, é expressivo. Então, o Grupo Fossilis, insisto no nome, é um nome bastante forte, né, Então, o grupo que realiza algo que faz uma diferença na pesquisa, na área de pesquisa, no desenvolvimento de informação científica e traz esse tipo de informação ao público, que muitas vezes é carente de acesso a certos saberes, né. Então, fica aí essa homenagem e longa vida ao grupo e aguardamos novos trabalhos e comemoremos esse momento tão especial, né, porque são 20 anos, afinal de contas. Olá, me chamo Michele Stefanello, sou doutoranda da Universidade Federal de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, e desenvolvo minha pesquisa desde o meu mestrado com sinodontes triássicos. Fico muito feliz pelo convite e por participar do evento. Parabenizo o Grupo Fossilis pelos seus 20 anos e também aproveito a oportunidade para parabenizar nós, paleontólogos, pela passagem do nosso dia no próximo domingo, dia 7. É isso aí, muito obrigada, pessoal. Abraço! Olá, aqui é o Paulo Sutil. Eu quero desejar parabéns ao Grupo Fossilis pelos seus 20 anos de existência e aproveitar para desejar felicidades a todos aqueles que contribuíram em algum momento para este grupo, que muitos mais anos venham pela frente. Tudo de bom. Um abraço. Até mais. Olá, eu sou a professora Luciene Santana. Estou falando aqui diretamente de Imperatriz Maranhão. Estou passando aqui para parabenizar o projeto Fossilis Dino, que comemora 20 anos de existência. É um projeto incrível que eu tive a honra de conhecer quando eu morava em Caratinga. E é, sim, é um projeto que trabalha com o pensamento científico na popularização e na divulgação da ciência, da paleontologia. Parabéns a toda a equipe do projeto Fossilis, que vocês possam continuar esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem por muitos e muitos anos. Parabéns e feliz dia do paleontólogo. Olá, aproveito para felicitar e saludar a todo o grupo Fossilis de Brasil por seus primeiros 20 anos de fundação. Então, sempre para mim foi um honra que me tenham convidado em sua oportunidade a poder exponer meu trabalho e uma charla sobre como se trabalha o paleoarte na Argentina. E a verdade que me pone muito feliz que, a pesar de todos estes anos, nunca se perdiu o contacto e que han progressado e avançado muito. Então, meus mais cordiales saludos desde aqui, desde a Argentina, e espero ver-los pronto. Cuidem-se. Tchau, tchau. Olá, eu sou Felipe Elias, sou paleontólogo, paleoartista e sou também o idealizador do projeto PaleoZoo Brasil. E hoje eu estou aqui com muita alegria porque fui convidado, junto com alguns outros colegas, a celebrar os 20 anos de atividade do Grupo Fossilis. Trabalhar com divulgação científica e educação para o patrimônio, principalmente aqui no Brasil, é uma atividade muito desafiadora e, não raras às vezes, também bastante frustrante. Mas ela é absolutamente necessária, porque é por meio dela que se faz a ponte entre as universidades, os museus e as demais instituições de pesquisa e a sociedade como um todo. E fazer isso ao longo de 20 anos sem perder o fôlego não é para qualquer um e, por isso, precisa ser comemorado. Nesse sentido, em nome do PaleoZoo Brasil, eu gostaria de parabenizar o Grupo Fossilis, todos os seus colaboradores, os seus parceiros, e desejar que eles continuem desenvolvendo esse trabalho essencial, não apenas nos próximos 20 anos, mas em muitos e muitos outros. Um grande abraço e até uma próxima. Valeu! Parabéns para o Grupo Fossilis de Caratinga, Minas Gerais, pelos 20 anos de trabalho continuos, uma atividade que eles vêm desenvolvendo com força, com entusiasmo. Realmente, eu fico contente de poder ter feito este vídeo para vocês e desejar muitos anos mais de vida ativa, como vocês têm tido todo este tempo. Muito parabéns e felizes 20 anos de trabalho. Um abraço grande para todos. Bom, é um prazer poder cumprimentar a todos os entusiastas da paleontologia, especialmente os membros do Grupo Fossilis, esta organização que tanto bem tem feito para a divulgação da paleontologia brasileira nos seus 20 anos de existência. Comemorar esses 20 anos junto com o Grupo Fossilis é uma honra para mim, como paleontólogo, e como membro do grupo também. Tenho, então, a oferecer os melhores cumprimentos, agradecer pelo trabalho realizado pelo grupo, e desejar uma longa e próspera vida ao Grupo Fossilis, que suas atividades não parem, porque elas são muito importantes para a divulgação da paleontologia brasileira. Não apenas em Caratinga, em sua sede, mas em todas as oportunidades que o grupo pode se fazer presente. Obrigado, parabéns! Legenda por Sônia Ruberti